Bem-vindos à SES, bem-vindos à Quibra. Acho que uma das coisas positivas que podemos tirar deste arranque é o número de alunos. Acho que é a Zé que conseguiste destacar outra vez dentro do Politécnico pela quantidade de alunos que tivemos inscritos nas primeiras colocações. Acho que temos uma fornada de jovens que vêm trazer uma dinâmica diferente porque já podemos começar a ver uma distinção nas gerações e acho que temos que começar a trabalhar e a pensar como é que podemos cativar esta geração, que tipo de atividades é que podemos promover dentro do seio dos alunos e que tipo de iniciativas é que vai resultar melhor. Os desafios para os professores são sempre aqueles que se renovam todos os anos. É corresponder às expectativas dos alunos, sobretudo dos novos alunos que escolheram os cursos e que estão aqui pela primeira vez e que têm às vezes uma ideia um pouco não correta ou não totalmente correta do que é que é um curso de ensino superior, ser capaz de os acompanhar e, no fundo, motivá-los ainda mais do que aquilo que eles estão. Portanto, esse é que é o principal desafio. Tivemos uma dinâmica muito interessante ao longo desta semana. Tentamos importar ativos todos os dias e chegar a todos os alunos e acho que conseguimos evoluir bastante nesse aspecto porque é uma ligação muito forte a esta nova geração e as gerações talvez há cinco anos atrás começaram a usar as redes sociais mais ativamente e é um meio fácil de fazer partilhar atividades e outro tipo de dinâmicas. Eles entram aqui pela primeira vez num curso que tem muito parecido com aquilo que eles fizeram no passado. Portanto, é uma escola, vão continuar a estudar, mas têm uma diferença muito importante que eles vão rapidamente tomar consciência dela de que eles agora são adultos e, portanto, vão ser tratados como adultos e vão também exigir que os tratem como adultos. Isso tem consequências boas e más. Tem consequências porque temos que tomar decisões, temos que escolher, temos que optar, temos que saber que estamos aqui porque queremos e saber também ver um bocadinho para a frente porque um curso não é uma coisa só do presente, não é? Neste momento eles estão a fazer algo que é para a vida deles e, portanto, eles têm que ter capacidade de olhar para o futuro. Esse é o principal desafio que se coloca aos estudantes e é também o desafio que nós como professores temos de ser capaz de abrir essas perspectivas sem sermos demasiado paternalistas porque, de facto, não podemos ser paternalistas como pessoas adultas. e, portanto, não podemos ser capazes de ir para a vida deles e, portanto, não podemos ser capazes de ir para a vida deles e, portanto, não podemos ser capazes de ir para a vida